Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Gente, videozinho de usados essa semana. Não usei até muita coisa, bom, acho que usei, mas repeti algumas coisinhas aí durante a semana pra fazer teste pra vocês. Vocês viram que no começo da semana chegou coisinhas. Gente, vou pedir pra vocês, tá? Perdoarem se vocês escutarem barulho no fundo. No sábado, o pessoal aqui resolve cortar grama, resolve cortar árvore, resolve cortar lenha, resolve fazer de tudo, tá? Então, me perdoem, já faz tempo que eu tô esperando pra gravar, ver se dá uma melhorada, mas preciso gravar o vídeo, né? Então, parte o vídeo, né? Vamos enrolar muito. Gente, comecei a semana usando o meu hidratante da Tera Cosméticos, o Viena, que é inspirado no Scandal de John Pogutier. O cheirinho dele é muito similar ao Scandal, tá? Entre ele e o Scandalos, ele é o mais similar. Não tem o perfume, só o hidratante, mas ele tem o mel um pouquinho mais agressivo do que o Scandalos, embora eu ame o Scandalos, vocês sabem. Mas eu usei ele, né, que tem essa nota de mel maravilhosa, junto com este perfume maravilhoso, que também tem mel, que é o Prelude S da Eudora. Infelizmente, aí foi descontinuado, mas tu ainda encontra no Mercado Livre. É uma delícia, gente, delícia, a combinação ficou perfeita, eu amei, bombinha. Ai, perfeito, gente, perfeito, perfeito demais, gostei demais dessa combinação, acho que eu vou usar só ela agora na vida. Bom, também usei, gente, essa semana a minha cauda do Egeo Choque, que tá de cabeça pra baixo, porque eu acho mais fácil depois de tirar. Ó, que vocês veem bem a consistência, né, da bichinha. Gente, delícia essa cauda, ela contém petrolatos do Davina também, tá? Delícia, mesmo cheirinho do perfume na minha percepção. Amo de paixão, é bem marcante o cheiro. Amo a Egeo Choque, né, vocês sabem. Bom, gente, eu usei ele não com a Egeo Choque, eu combinei ele com esse Body Splash aqui de a obsessão por baunilha da Eudora, pra ver aí como é que ficavam os dois juntos, e eu gostei bastante, tá? Não alterou o cheiro do Body Splash, então eu achei bem legal e gostei bastante. Já tem um vídeo aqui onde eu comparo ele com instância de baunilha e falei que na minha percepção e na minha pele ficaram exatamente iguais. Mas recebeu alguns comentários de gente que sente flores nesse aqui, eu não sinto nada de flor, tá, gente? Então, se tu também não sente nada de flor, provavelmente vai ser a mesma coisa. Agora, se tu sente flores, tu vai achar diferença. Há boatos aí, dizem que ele já foi reformulado da primeira versão, que tinha flores e tal, então eu não sei dizer pra vocês, eu não sinto nada de flores aqui, tá? Na minha opinião. Bom, usei, gente, no meu domingo, o meu hidratante amado do Lili de O Boticário, que eu sou apaixonada pelo cheiro. Amo, amo, amo. Gente, ele dispensa perfume, mas eu combinei ele com perfume, sim, e eu amei a combinação. Ele não brigou com o perfume, mas com cheiro delicioso, delicioso, delicioso. Então, eu usei ele. Ele contém o alumínio, tá? Mas petrolatos e parabéns, não. Eu usei ele com outro perfume que fazia tempo que eu não usava de O Boticário, que é o Linda, que é um perfume delicioso, gente. Extremamente elegante, mas é um perfume, assim, que tu deve conhecer. Não é um perfume que agrada a todo mundo. Ai, que delícia, gente. Eu amo cheirar esse perfume. Gente, ele fica, se projeta demais na minha pele, demais, demais. Pra vocês terem uma noção, eu tirei o moletom que eu estava usando naquele dia e botei lá no baldão de roupa suja, lá na área de serviço, pra lavar. Eu fui lavar ele dois dias depois. Quando eu peguei o bichinho na mão, veio aquele cheiro de linda no meu nariz, que vocês não têm noção. Delicioso. Ele é doce, ele é floral, ele é frutado, ele tem um atalcadinho também, mas é super elegante, gente. Muito elegante mesmo, e eu gosto demais. Também usei, gente, o meu hidratante do Caramelito. Gosto demais. Pena que essa linha foi descontinuada. O Boticário aí pisou na bola, gente, porque é uma linha muito gostosa. Ele contém, tá? Parafina, mas o cheiro é maravilhoso. Eu até não me importo muito com hidratante se eu tiver o perfume, que é o meu Body Splash, que, né, como o hidratante ele já é bem potente, o cheiro dele, eu dei poucas borrifadas que é pra poupar, né, porque a gente sabe que não encontra mais pra venda. Eu não encontrei nem no Mercado Livre, gente. De repente não enjoei ou coisa assim, mas no Mercado Livre eu não encontrei. Dó, gente, muito dó, porque, poxa, Boticário, aviso prévio aí, né, das descontinuações, por favor. Mas é delicinha, gente, delicinha, delicinha. Eu amo demais esse cheiro. Ele tem um cheiro até um pouco masculino, gente, mas é muito gostoso. Não é aquele caramelo bem gourmand. Usei também, gente, esse hidratante da Charmin, que é o Sugar Flower. Eu usei ele algumas vezes, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui no meu caderninho. Duas vezes. E ele acabou, tá? Uma das vezes que eu usei ele foi com o meu recém-chegado aqui na minha coleção também, o Imari Fantasy da Avon, gente. Delicinha, tem o mesmo cheirinho do Sugar Flower, mas um inspirado no La Vie e Belle. Sim, gente, tem. Porém, gente, a projeção dele e a fixação dele na minha pele foram baixas, tá? Pelo menos na minha pele. Mas é um cheirinho delicioso, o mesmo cheirinho dos contratipos que eu tenho aqui do La Vie. Confesso que eu prefiro os contratipos do La Vie. Em questão de desempenho de perfume, tá? Mas é um bom perfume, o preço é muito bom. Então, se tu quer conhecer o La Vie e tu pegou uma promoção aí, Avon, vale a pena sim. Mas é muito gostosinho, tá, gente? E assim, Avon aí, Natura, vocês sabem que a gente tem parceria com a Ana, que é a nossa consultora aqui do canal, que dá mais desconto pra vocês. Na primeira compra de vocês no espaço da Avon, se vocês nunca compraram no espaço, vocês têm 15 ou 20% de desconto. Eu deixo aqui embaixo no box de informações pra vocês. E depois tem 10%. Natura também sempre tem 10% de desconto. Então, eu deixo o link dos espaços da Ana aqui embaixo pra vocês no box de informações e os cupons de desconto. Assim, vocês ajudam a Ana também, que ela tá numa fase bem difícil e ajudam o canal também a receber coisinhas pra poder trazer vídeo pra vocês, tá bom? Gente, com o Sugar Flower eu também usei, um dos dias que eu usei ele, lá no Itressor da Tipos, gente, que é esse 116 aqui. Trouxe vídeo aqui no canal pra quem não viu aquele vídeo que eu falei de um espinado BBB lá no Itressor. Trouxe vídeo e sim, gente, eu amei este contratipo, tá? Usei ele e usei também uma borrifadinha só pra comparar aí os dois do meu lá no Itressor. Então, tenho propriedade pra falar porque testei os dois, um em cada ladinho e sim, muito similar, tá, gente? Enquanto a fixação e projeção, quem quiser vai ter que ver o vídeo. Mas é muito baratinho sim. Ai, Tipos, é caro, Ju. Não. Comprei no Mercado Livre, gente. Mercado Livre. Mercado Livre é vida, tá? E também usei o lá no Itressor junto com o Nivea Firmador, tá, gente? O da Tipos, tá? Testei ele também junto com o Nivea Firmador pra não alterar os cheiros, porque apesar de o Sugar Flower tem um cheirinho do Lavi, ele não altera o cheiro dos perfumes. Mas resolvi fazer o teste mesmo e realmente não altera, tá, gente? Usei com o Firmador, que é aquele cheirinho coringa. Não tem petrolatos, não tem parabéns, não tem nada. E tu pode comprar sem medo, que é um ótimo produto coringa pra te ter na tua coleção, pra te combinar com qualquer perfume. Bom, junto com o Firmador, eu também testei essa delícia que já saiu o vídeo pra vocês. Hoje, pra... Bom, quando vocês tiverem esse vídeo, vai ser ontem. Que é o Her da Jekiti. Olha aí a Jekiti me surpreendendo, gente. Bom, quem não viu o vídeo, vai lá dar uma olhadinha, porque eu gostei demais. Eu usei bastante. Eu usei ele três vezes. Eu usei ele dois dias seguidos. E uma noite pra dormir. Então, fiz o testezinho, ver se eu ia acordar com ele. Mas já saiu o vídeo, então eu não vou contar pra vocês. Mas é um perfume que me surpreendeu, tá? Gostei demais o cheirinho dele. Quem gosta de perfumes doces aí, vai gostar. Mas não é um doce enjoativo, tá? Já dando spoiler. Com este perfume, eu também usei... O Paixão Romântica, que acabou também. Também não altera o cheiro dos perfumes. Então, deu super certo. Eu só usei um dia com nível Firmador pra garantir mesmo que era isso aí. E deu tudo certo. E também usei ele com o Baunilha e Cereja, tá, gente? Delicinha. Delicinha. Esse não acabou. Esse ainda tem. Esse ainda tem. Bom, então, com o Her, foi isso que eu usei. Agora, gente, eu usei bastante este óleo da Natura. Natura rasa nos olhos, né? Que é o Seve de Flor de Pêssego e Amêndoas. Olha quanto ele baixou, gente. Tô chocada. Bom, eu usei bastante esse perfume. Um dos produtos com o qual eu usei ele foi pra dormir, que foi esse meu Body Splash, que eu adoro, de farmácia, baratinho, que é o Vanilla Kiss da Fitoderme. Eles têm um cheiro muito similar, porque eu sinto pêssego com baunilha aqui, né, gente? E ali tem pêssego. Então, eu acho que eles compinam muito. Eu tenho hidratante do Vanilla Kiss, mas confesso que tava uma noite um pouco friazinha. Eu tava com preguiça de passar hidratante. Gente, então, eu usei com o óleo. Gente, delícia, dá super certo. É um Body Splash que fica, você projeta o dia todo bem doce, bem doce. Tem gente que não gosta, acha enjoado. Então, recomendo experimentar. Tu encontra Renner, Riachuelo e farmácias. O meu eu comprei numa farmácia, mas na Renner tu consegue experimentar. Provar, né, na pele, porque eles têm provador. Com o óleo Seve também usei. Vamos ver aqui. Este Body Splash, que é o céu de baunilha de O Boticário. Fazia muito tempo que eu não usava ele. Ele é muito similar aos contratipos que eu tenho aqui do bombom de Victor e Rolf. Cheirinho doce, gostoso. Tem uma comparação aqui no canal bem antiga já. Até tem bastante visualizações nessa comparação das baunilhas de O Boticário, né. Do baunilha de Madagascar, o baunilha real e o céu de baunilha. Nenhuma tem nada a ver com a outra. Este aqui é bem docinho, bem gourmand, bem gostoso. Não lembra sorvete, tá? Mas... E nem cheiro de baunilha. Mas ele é bem caramelado, bem gostosinho. E eu gosto muito dele. Também usei ele junto com o óleo Seve. Deu super certo. Outro que eu usei junto com o óleo Seve foi este perfume aqui, que é um inspirado da Ode Malu. Este meu aqui é um inspirado no Alien. Já saiu. Ah, não. Tem o nome aqui. Eu não conheço o Alien de Thierry Mugler. Eu coloquei o nome em cima, ó. Bem louca. Enfim, gente. Não conheço. Mas esse é um perfumão. Isso aqui só sai lavando, mesmo assim, o sentido de dificuldade no banho de tirar o bichinho, tá? Porque ele é forte. Ele tem um leve... Como eu posso dizer assim? Ele tem uma pegada datada, tá? Ele tem uma pegada vintage. Tem sim. E ele é um floral branco levemente adocicado e bem atalcado, tá? Bem gostoso mesmo. Bem perfumão, bem perfumão. Eu não sou adepto aos vintages, mas eu gosto bastante desse perfume. Eu já usei ele algumas vezes, umas duas ou três, mas eu dou quatro borrifadinhas só do perfume, gente. Quatro no máximo, no máximo. Então... E tava bem frio aqui, então... Gente... Fiquei com ele o dia todo. Não sei se é exclusividade da Udemalu, que faz uns perfumes bombásticos, né? Mas ele ficou comigo o dia todo. Por último, mas não menos importante, eu usei o meu Johnson's de lavanda e camomila, que vocês sabem que eu amo. Ele contém petrolatos, como a maioria dos que eu mostrei aqui pra vocês, exceto o Nivea. E o óleo Seve, que não tem petrolatos aí, né? O resto de todos tem. Esse também tem. Mas é o cheiro, gente. Ai, que delícia. Eu não gosto de lavanda, como vocês sabem, mas eu gosto muito desse hidratante, gente. Ele tem um cheiro de conforto, um cheiro gostoso. E eu acho que ele casa extremamente bem com o Body Splash, que eu sou apaixonada desde que chegou aqui. Fiz um vídeo de todos os Body Splash da Natura. Mas esse aqui foi um dos meus amorzinhos, que é o algodão. Tem um cheiro muito parecido com esse lavanda e camomila da Johnson, gente. Muito parecido mesmo. Não chega a ser iguais, tá? Mas são muito parecidos, gente. Muito cheiro de conforto. Ele tem a lavanda, sim, mas ele tem notas florais também. E outras notas aqui na sua composição. E é maravilhoso, gente. É divino aquele dia que tá cansada, tá estressada. Eu amo, 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 amo. Tô apaixonada nele e, assim, quero pra vida inteira. Quando o meu Johnson's aqui acabar, eu vou comprar o hidratante do algodão. E, gente, quero mostrar uma coisa pra vocês que eu até comentei no vídeo de comprinhas. O último que saiu, que o meu Squat Tutti Frutti aconteceu aqui, ó. Gente, aí eu peguei ele pra usar essa semana. Antes de chegar as comprinhas, acho que foi no sábado. E as minhas comprinhas chegaram na terça, se eu não me engano. Gente. E ele caiu e quebrou. Ele tinha caído e quebrado. Na verdade, eu tinha deixado ele ali pra usar. E aí, quando eu fui usar, ele tinha um pouquinho ainda. E ele evaporou, né? A boca aberta. Esqueceu que perfume é álcool e evapora, né? Mas, enfim. Agora eu já tenho o grande, né? Então, não tem problema. Só pra mostrar pra vocês que eu vou pôr fora. Pra ele não ficar aqui passeando. Porque eu gravei o vídeo de acabados antes. E esqueci de mostrar ele pra vocês. Mas é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado dos asas da semana. Um beijão pra vocês, gente. Que seja uma semana bem suave, iluminada. Pra todos nós. Que a gente possa realizar todas as nossas vontades. Que a gente quer fazer. Que a gente consiga fazer tudo aquilo que a gente pode e quer. Tá bom? Um beijão de novo, gente. Fiquem com Deus. Uma ótima semana pra vocês. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.